Delícia! Aqui o berçário e escola infantil Vila Amor. Mais uma vez o programa está aqui para conferir o que está acontecendo hoje aqui na escola, para contar novidades para vocês e é claro, nós estamos já final de novembro, matrículas a toda para o ano letivo de 2017, bombando aqui. Cruzei com várias mamães vindo conhecer aqui o berçário e escola infantil Vila Amor, porque é assim mesmo, né? A gente que vai colocar os filhos na escola, primeiro a gente vai conhecer a escola, ver como que é, procura saber, né? O que que essa escola oferece, que a gente já falou no programa passado, tudo que a Vila Amor oferece, né? Não é só o cuidar da criança, né? Que o cuidar é imprescindível, é a obrigação, mas além do cuidar, é o informar um cidadão, né? Formar um adulto aí com princípios, com valores e com muito amor, né? Sempre muito amor. É uma responsabilidade muito grande dos pais, principalmente que tem os bebês, né? onde deixar seu filho, a gente tem uma preocupação enorme. Então, fica aí mais uma vez o convite para você vir conhecer a escola. Venha conhecer a escola, tenho certeza que você vai se apaixonar e que você pode deixar, sim, aqui seus filhos tranquilamente, que eles são, assim, muito, mas muito bem cuidados, realmente. O material da escola é em parceria com a Mackenzie, né? Uma escola super renomada, lá de São Paulo. Então, venha para a Vila Amor, traga seu filho também para conhecer a escola, ver se ele gosta. Tenho certeza que ele vai se apaixonar junto com você, papai e mamãe. Então, venha saber mais sobre as matrículas e já deixa-se a sua matrícula para o ano de 2017. Vem para a Vila Amor você também. Beijo. Vem para a Vila Amor. 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 A nossa amizade nunca sai Faremos o possível Para sermos bons amigos Boa tarde, Luísa Como vai? Boa tarde, Bárbara Como vai? Tudo bem A nossa amizade nunca sai Não sai Faremos o possível Para sermos bons amigos Boa tarde, Bárbara Como vai? Boa tarde, Arthur Como vai? Tudo bem A nossa amizade nunca sai Não sai Faremos o possível Para sermos bons amigos Boa tarde, Arthur Como vai? Legal Boa tarde, Caleb Como vai? Tudo bem A nossa amizade nunca sai Não sai Faremos o possível Para sermos bons amigos Boa tarde, Caleb Como vai? Não sai Boa tarde, Miguel Como vai? Boa tarde, Miguel A nossa amizade nunca sai Faremos o possível Para sermos bons amigos Boa tarde, Miguel Como vai? Legal Boa tarde, Pietra Como vai? Tudo bem Tudo bem A nossa amizade nunca sai Não sai Faremos o possível Boa tarde, Pedro Cade O que é boa? Boa tarde, Diego Boa tarde,ٍ Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal